Internet, redes sociais, YouTube. Essas nações coexistiam em paz desde o início dos tempos, até que o surgimento de uma nova criatura viria a quebrar toda a paz momentânea criada pelos internautas. Ball 7. Não, quer saber? Corta essa intro, vai. Não vai ter intro hoje não, eu não quero mais. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Link, e hoje eu estou fazendo um vídeo sobre a Ball 7. É, pois é, eu caí nessa também. E bem, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não faz a mínima ideia do que é Ball 7, então você provavelmente mora dentro de um englu, você não estava na internet nesses últimos 4 dias. Então eu vou tirar alguns minutinhos aqui para explicar o que raios é isso e o que está acontecendo com a internet. Como alguns de vocês devem saber, todos os meses aí a Nintendo costuma fazer uma stream, um tipo de live, um tipo de evento chamado de Nintendo Direct, onde eles mostram ali as novidades, né? Coisas dos jogos deles que eles estão fazendo, etc. É como se fosse uma E3, só que só da Nintendo, eles só mostram coisa deles. E na última Nintendo Direct que teve, essa de setembro agora, eles mostraram algumas coisinhas bem interessantes sobre o New Super Mario U Deluxe, que é um jogo que já existia, só que agora vai lançar para a Switch, etc. E com essa nova personagem chamada Toadetsi. E basicamente, o que que tem essa personagem de especial que criou tanta coisa na internet? Já para começar, ao invés de ela ter um cogumelo para poder pegar igual ao Mario, ela possui meio que uma coroa rosinha. E basicamente, quando ela pega essa coroa e ela veste, ela tem a capacidade de se transformar em uma fusão entre ela e a Princesa Peach. O que deu aí aos internautas muita criatividade, pensando que os chapéus agora mudariam os personagens. Afinal de contas, no Mario Odyssey, caso vocês se lembrem, quase o Mario joga o chapéu dele em outro personagem, o outro personagem meio que vira um Mario também. Então as pessoas começaram a ficar bem loucas, começou a sair uma tirinha de meme atrás da outra, até que lançou uma tirinha que assim, ela quebrou a internet. Essa tirinha aqui, mesmo que você não faça a mínima ideia do que está acontecendo, acho que você já viu essa tirinha aqui em algum lugar. É uma tirinha bem simples, na verdade, a gente vê que o Mario e o pessoal estão ali fazendo alguma coisa, e o Mario é meio rejeitado ali pela Princesa Peach. Normal dos jogos, tudo bem, vida que segue. Só que ao ser rejeitado pela Peach, rola um negócio muito engraçado. A gente vê que o Bowser está ali atrás, e o Mario dá a coroa da Toadette para o Bowser, e o Bowser coloca a coroa. O que, teoricamente dizendo, na imaginação dos fãs, faria uma fusão entre o Bowser e a Princesa Peach, o que criou Bowsette. Essa personagem acabou de ser criada nesse meme, não faz nem três dias, basicamente, e eu realmente achei que era só um meme da Nintendo, etc. Pelo menos as primeiras 535 milhões de vezes que eu vi esse meme. Acontece que, de algum jeito, por alguma razão, a Bowsette quebrou a internet. Ela se tornou a nova waifu mundial. Todo mundo sabe que Super Mario rende muito dinheiro, e é uma das séries de videogame, se não é a série de videogame mais famosa aí do mundo. E, obviamente, que Super Mario, sendo uma série tão famosa assim, um meme de Super Mario Bros. foi algo que repercutiu muito rapidamente, e conseguiu muita, muita visualização. Só que acontece que a Bowsette, ela meio que dominou o planeta em dois dias. Eu fui tomar meu café da manhã ontem, como qualquer dia normal, e quando eu voltei pro computador e atualizei as minhas redes sociais, ela tava em todo lugar. Ela tava no Instagram, ela tava no Facebook, ela tava no Twitter, ela tava no YouTube. Transformar o Bowser em uma personagem bonita, com peitos e dentinho, acho que foi a coisa mais inteligente desse cara que fez a tirinha, afinal de contas, ele criou meio que uma febre mundial. Todos os artistas do planeta começaram a desenhar a Bowsette em questão de meia hora. O pior é que, apesar de parecer piada, busca nesse momento, nesse exato momento agora, a Bowsette no Google. Você vai perceber que todos os desenhos dela foram criados, no máximo, dois dias atrás. É um meme, é um personagem que existe há três dias, e ela já tem praticamente, eu acho que mais de 500 fanarts aí, espalhadas pelo mundo. Todos os artistas que eu conheço no Twitter, desenharam ela. Todos! Os caras começaram a fazer pixel art, gifs, desenhos mais realistas, desenhos mais cartunizados, desenhos de coisas pra maiores de 18, que não pode mostrar aqui no vídeo nosso. Pra vocês terem a mínima ideia da repercussão absurda que teve esse negócio, o Hiro Mashima, sim, um mangaká, o criador de Eden Zero e Fairy Tail, disse que tava afim de desenhar a Bowsette. E ele falou que desenhou a Bowsette mais que a editora dele e fez alguma merda lá e não deixou ele postar. Basicamente porque a JC Staff tem aquelas frescuras dele de não quererem que os criadores desenhem personagens de outras séries, pra eles não terem problema com copyright, etc. Não tem nada a ver. Os caras são muito frescos, mas o Hiro reclamou, ele fez uns textinhos disso pistola. E pra compensar o desenho que ele queria postar da Bowsette, ele foi lá e desenhou o Akinologa, que já é um personagem dele, numa versão feminina e postou. Um pouco de tempo depois, ele foi lá e desenhou o Plu, numa versão feminina e postou também. Então a gente começou meio que a era do raio japonizador, onde todos os personagens masculinos, monstros, pokémons, alguma coisa, começou a se tornar meninas bonitas. Como se os animes já não fizessem isso há uns 5 anos atrás. Mas agora parece que essa febre acabou de chegar nos games. E principalmente, obviamente, nos games da saga Mario. Caso vocês não saibam também, há dois dias atrás, também isso aconteceu com a Kid Buu. Ou no caso, o Kid Buu. Caso você não saiba o que é Kid Buu, é... Não, não é esse Kid Buu aqui. Não é você sai, eu não quero Dragon Ball no meu canal. É esse Kid Buu aqui, aquele fantasminha assustado, que vem pra cima de você quando você tá jogando Mario, e ele vem com a linguinha pra fora. Agora pensa, como que ficaria um fantasma com a língua de fora se ele virasse uma waifu? Pois é. Pois é. E essa nova waifu da Kid Buu também ganhou um trilhão de fanarts, exatamente por conta dela ter a linguinha pra fora. O pessoal gostou bastante do design que foi criado pra ela. Muitas pessoas redesenharam, fizeram animações, e tá um negócio absurdo. Desde ontem, já faz 3 dias, eu tô entrando todo dia nas minhas redes sociais, e principalmente no Twitter, só tem imagem da Balsete. Todos os artistas que fazem alguma coisa relacionada, relacionada a jogos, a mangá, a desenhos mesmo, até criadores que fazem pornô, eles pararam pelo menos uns 5 minutos do tempo deles aí pra compartilhar, ou pra poder fazer algum desenho da Balsete só pra poder postar. O Kid Buu explodiu, só que ela não explodiu tanto quanto a Balsete. E eu não tenho realmente o que dizer, é um negócio bem interessante e bem engraçado, porque de certa forma meio que isso incluiu todas as pessoas que criam conteúdo com a internet. Acho que mais por conta do meme, mais por conta da zoeira mesmo, mas todo mundo ficou com a absurda vontade de fazer algum conteúdo sobre ela. E eu, no caso, que crio vídeos pro YouTube, eu fiquei com vontade de fazer e então eu comecei a fazer um vídeo sobre a Balsete aqui sem pretensão nenhuma, às vezes. Eu não tenho roteiro, eu não tenho nada. Eu só liguei o gravador aqui e comecei a falar um monte de coisas porque eu achei bem engraçado e eu queria participar da febre da Balsete também. Eu acho que eu posso, né? Apesar de eu ser desenhista, eu não senti nenhuma vontade de fazer nenhuma fanart da Balsete, mas caso vocês queiram que eu faça, coloquem aí na descrição. Eu posso fazer uma speed art, dá-lhe postar aqui no canal só que as vocês queiram mesmo, só pra saber. Só pra saber, né? Vai que vocês querem, sei lá, dá bastante visualização isso. E dando agora a minha opinião um pouquinho mais séria sobre isso, eu realmente acho que a repercussão da Balsete foi um negócio bem interessante aí na internet. Mostra realmente o peso que tem aí a Nintendo quando eles fazem alguma coisa bem interessante. Obviamente que não foram eles que fizeram, foi esse cara que fez essa tirinha aqui que acabou fazendo, mas é bem interessante mostrar o peso que as séries da Nintendo tem e se eles usassem isso direito, quanto dinheiro eles podiam ganhar. eu não acho que a Nintendo vai colocar isso daqui como personagem oficial. Na realidade, eu até acho que tenha uma chance deles fazerem algum bonequinho, alguma coisa assim, porque os caras gostam de dinheiro, né, mano? Eu tenho certeza que se eles fizerem um negócio disso vai render bastante dinheiro, porque... porque sim, pois é. Mas enfim, esse foi um vídeo bem curtinho aqui, só pra poder deixar vocês atualizados. É uma dica minha, entrem no Twitter ou pelo menos entrem no Google e tirem alguns minutos de vocês pra buscar aí Balsete no Google pra vocês verem a quantidade de coisa que vocês vão achar. Não, é absurdo. Ou então busquem Kid Buu, quem tiver gostado mais da Kid Buu. Eu achei o visual dela um pouquinho mais legal e é bem mais bonitinha. Mas basicamente é esse daqui o vídeo. Foi um vídeo mais voltado pra comédia, alguma coisa mais interessante. Mas assim, se você tiver gostado dessa bagaça aqui e quiser que eu faça uma speed art da Kid Buu ou da Balsete ou se você quiser que eu faça mais vídeos assim, coloca aí nos comentários o que você achou, beleza? É o estilo de vídeo mais estranho, né? Mas fazer o quê? O canal aqui, o nosso objetivo é decair cada dia a mais. Então é isso daí. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, polo. E até o próximo vídeo. Fui!